Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignora, te conhece Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria Tal Caetano, a Leonardo de Cabrio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida E te deu Sem contar nos dias que me faz morrer Sem saber de ti, jogado a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mesmo assim eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mas por dentro eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignora, te conheço Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria No outro plano te devoraria E te deu E te deu Sem contar nos dias que me faz morrer Sem saber de ti, jogado a solidão Mas se quer saber de ti, jogado a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não, não Quero mesmo viver pra esperar Esperar devorar você Viver, 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 viver Quero mesmo viver pra esperar Esperar devorar você Demorar, devorar você